A motocicleta Honda CG 125 foi furtada no dia 5 de setembro na cidade de Pérola. A polícia militar realizava patrulhamento pela avenida Tiradentes, em Umuarama, quando avistou o homem em atitude suspeita e com a motocicleta sem a placa. De imediato, a PM verificou o número do chassi e confirmou que a motocicleta contava com alerta de furto. Quem estava com a moto é este homem de 26 anos de idade. Ele alegou que é pintor e utiliza o veículo para trabalhar. De acordo com a polícia militar, ele já conta com passagem por roubo e tráfico de drogas em 2010 na cidade de Terra Boa, além de utilizar tornozeleira eletrônica. Na delegacia, ele alegou que a moto é de sua esposa e que ela teria adquirido o veículo em um grupo de rede social. Essa moto é sua, está com você há quanto tempo? Não é minha, é da minha esposa, ela trocou na vizinha dela. Você sabia da procedência da moto, se tinha algum tipo de alerta? De quem você comprou essa moto? Não, eu só trabalho com ela, não comprei ela de ninguém não. E não sabe se ela era furtada, roubada, a procedência dessa moto? Não, muito menos minha esposa, como que se nós soubesse isso, eu jamais estaria com ela, né? E nem teria trocado também, né? Só usou ela para serviço mesmo, para trabalhar. Tem tanto que eles me encontrou lá na frente do meu trabalho. Vocês não sabiam de nada da procedência da moto? Não, jamais. De quem que a sua esposa comprou essa motocicleta, você sabe? Não conheço, foi por esses grupos aí de desapego, o LX, né? Mas foi falado que a moto tinha algum tipo de BO, alguma coisa? Não, falaram que era leilão. Agora, o homem irá responder por receptação, já que estava conduzindo a motocicleta com alerta de furto. A orientação da Polícia Militar é para que as pessoas verifiquem o histórico do veículo antes de realizarem a compra, além de desconfiarem de preços muito abaixo do valor real de mercado.